Quando você se sentir um tremendo idiota, lembre-se desse vídeo aqui. Realmente a gente tá se acostumando, se acostumando a haver corrupção todo dia, o laranjal crescendo. Muito obrigado! Eu não sei se eu fico com pena desse senhor, ou se eu mando ele realmente deixar de ser imbecil mesmo, porque falta de aviso não foi. O Caba é vendedor de picolé e vai votar num Caba que é a favor dos grandes empresários. Isso deu mal, eu não sei se é ignorância, não sei o que foi, mas foi fazer campanha de besta. Muita piada! Pra encerrar, eu vou mostrar uma bolsominha aqui que é bem legal, cara. Ela tá dizendo que tá dando a cara a tapa. Muita piada! Muita piada! Que não precisa ir direto no Face não. Ai, cadê o pessoal que votou no Bolsonaro? Tô aqui, tô aqui. Muita piada! É certo que ele fez a respeito da aposentadoria? Claro que não! Muita piada! Por que estão em silêncio? Tem que ficar quietinho não, tem que falar. Quem foi lá votou nele como eu votei, tem que falar. Muita piada! Vamos concordar com aquela podridão que apoia a Venezuela que tá matando crianças e mulheres e homens de fome? Não! Com as faculdades aí com o pessoal cheirando, usando droga de boi, o professor e o diretor fingem que não houver? Não! Aquilo eu não queria não! Só que ele mentiu? A única coisa que eu tenho a dizer pra vocês, gente, eu avisei. Deixa o like e se inscreve no canal.